Esse já é o 12º ano em que é desenvolvido o projeto de capoeira dentro do curso de Educação Física do UNEC, mantido pela FUNEC. Dentro da disciplina de lutas, são trabalhados o taekwondo e a capoeira e o curso sempre convida pessoas que têm aprofundamento para serem parceiras. Nós temos a felicidade aqui hoje de ter o professor Fábio, o mestre Fábio, que foi nosso aluno, é nosso ex-aluno do curso de Educação Física, ele é formado em Educação Física e recentemente se tornou mestre de capoeira. E a gente já desenvolve com ele esse projeto há 12 anos, onde ele capacita os nossos alunos a dar a iniciação na capoeira, seja na escola, seja no clube, seja onde ele for trabalhar. Ou seja, é uma grande ferramenta que o nosso aluno tem para poder trabalhar com o movimento com as pessoas, quando ele se formar. O grupo Viva Capoeira tem uma relação muito estreita com a Educação Física do UNEC e ajuda a trabalhar a questão histórica. Esse grupo, que é muito reconhecido na cidade, traz todo esse contexto. De onde nós viemos? A época da escravidão? Como aconteceu? Por que a capoeira surgiu? Então, os traços culturais e sócio-históricos são estudados até os dias atuais. As próprias músicas de capoeira, elas traduzem momentos históricos que os negros vivenciam. A gente tem dois tipos de cantos na capoeira, um chamado Canto Corrido e o outro Ladainha. Canto Corrido são os cultos mais curtos e a Ladainha conta a história, a história que passou, que os negros vivenciaram, desde a escravidão até o presente momento. As dificuldades, os preconceitos e tudo mais. Então, na verdade, quando se fala em capoeira, não é só um movimento, não é só uma arte marcial. Ela é muito mais que isso. Ela é música, ela é dança, ela é social, principalmente. Hoje, todo grupo de capoeira faz um trabalho social. E dificilmente você vê um praticante de arte marcial real, capoeira, taekwondo, jiu-jitsu, que arruma confusão com outras pessoas, porque se trabalha principalmente o respeito com outras pessoas. Então, quando as coisas são levadas a sério, a sociedade ganha muito. Então, essa relação é muito estreita, porque a gente trabalha o aspecto de formação do nosso aluno. Hoje é o momento que a gente consegue concluir com honrarias, que é a graduação, que é a corda, os alunos que participaram durante todo o semestre das aulas de capoeira. Na noite desta quarta-feira, 22 alunos receberam as cordas. Na primeira graduação, os praticantes recebem a corda crua, a branca, onde aprenderam os movimentos de ataque e defesa. É uma experiência muito boa, tanto para a nossa futura carreira profissional, como estudante, como acadêmico. É muito importante a gente vivenciar essas novas culturas, ter essas oportunidades aqui no curso, que é única. Talvez nunca mais vamos ter essas oportunidades, então a gente tem que aproveitar. Nossa sala gostou muito da matéria, está aproveitando muito bem. E o festival vem aí para nos graduar e, quem sabe, a gente continuar aprendendo mais cada dia sobre a cultura da capoeira no Brasil. Então ele consegue hoje entrar numa roda de capoeira, entender uma roda de capoeira, jogar a capoeira com pessoas com maior graduação ou menor graduação, respeitando. E aí hoje ele recebe a primeira graduação dele, que é a corda crua e amarela. Então é um momento bacana. Então o nosso aluno de Constituição Física, ele já sai hoje aqui com a primeira graduação e ele tem a função de trabalhar com outras pessoas para poder formar, despertar nas pessoas a vontade de praticar capoeira. É uma nostalgia, assim, gigantesca, né? Fui aluno aqui do curso de Educação Física e desde que come a formação, eu tenho essa parceria junto com o Centro Universitário e o professor Wagner, que está ministrando essas aulas de capoeira. Então assim, eu me sinto honrado de poder estar compartilhando meus conhecimentos. Quando se tem uma estrutura organizada, o respeito, há com isso todo um protocolo a ser seguido. Então para receber hoje, eles estão sem corda, né? Praticaram o semestre inteiro com a corda crua, mas hoje foi retirada a corda, aí foi feito o tingimento, a pintura, e hoje eles vão jogar capoeira com as pessoas que têm uma graduação maior. E essas pessoas que têm uma graduação maior, é como se fosse feito um reconhecimento que eles são capazes de fazer. Então é um momento que eles chamam, alguns chamam de batizado na capoeira, alguns chamam de apresentação na capoeira. Mas na verdade é só mesmo um reconhecimento que eles são capazes de fazer. Para isso, se convida mestres e grupos de capoeira de outros locais, para que eles possam vir e fazer esse reconhecimento. Então nós temos aqui mestres hoje de capoeira, vindo do Espírito Santo, vindo de Muriaé, né? Vindo de Inhapim, vindo de outras cidades que vão fazer esse reconhecimento. Isso para nós é muito importante. Os mestres, cavadeiro e zumbi vieram de longe para participar desse momento mais que especial. Mais de sete horas de viagem, é muito amor pela capoeira, né? Sim, amor demais, né? Paixão. Desde criança, né? Um sonho de criança. E eu sou apaixonado pela capoeira, a família toda faz. É uma filosofia de vida. Achei muito legal trabalhar a capoeira dentro de uma disciplina. Isso mostra que a capoeira está chegando em todos os locais? Sim, com certeza, com certeza. Todos os locais, com certeza. O trabalho dos bastidores, dos mestres, das pessoas envolvidas, é muito emocionante, é muito gostoso. Eu costumo dizer nos eventos que é um momento único. Cada dia é um dia maior de alegria. Por quê? É muito difícil você ver a capoeira em alguns espaços. Saber que aqui tem capoeira e que uma turma se formando em educação física é gratificante. Quando eu cheguei, iniciou a roda, eu fico disfarçando, fiquei emocionado ver as crianças, né? Amigos, famílias, meninas treinando. Então, a emoção é a todo momento.